Música Secretário Municipal de Saúde presta esclarecimentos sobre a dengue. Câmara indica representante para Comitê de Crise de Enfrentamento à Dengue. Projeto de lei que visa medidas para prevenir o suicídio é aprovado. CPI da Corsã realiza a primeira oitiva. Parlamentares recebem reclamações sobre a infraestrutura da cidade. Contratação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas de educação básica é tema de reunião. Secretário de Infraestrutura é convocado para prestar esclarecimentos. O Parlamento lança a campanha do agasalho. Câmara promove oficina de leitura e pintura na Feira do Livro. Música O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Em sessão plenária realizada no dia 2 de maio, os vereadores aprovaram matéria que crie o Programa Municipal Valorize a Vida de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. Conforme o projeto, o motorista de transporte privado individual, aplicativo ou táxi, por exemplo, que transportar pessoas até áreas propícias ao suicídio, deve entrar em contato com o órgão de segurança pública mais próximo da ocorrência. Atendendo a convocação do plenário, o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, participou de sabatina na Câmara no dia 2 de abril. Na ocasião, os vereadores pediram esclarecimentos ao chefe da pasta sobre as ações realizadas no enfrentamento à dengue. Conforme o secretário, a prefeitura possui um plano de contingência à doença, além de um comitê municipal de enfrentamento à enfermidade. A situação da dengue no município realmente é preocupante e por isso nós seguimos falando nesse assunto. Na reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada no dia 2 de abril, os vereadores elegeram representante para integrar o Comitê de Crise de Enfrentamento à Dengue. E o nosso repórter, Matheus Azevedo, traz mais informações sobre esse tema. Matheus, o que você pode nos adiantar sobre a participação da Câmara nesse comitê? Oi, Camila. Isso aí. Estamos aqui com o vereador que foi indicado pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereador Valdir Oliveira, para integrar esse comitê. Vereador Valdir, esse comitê já teve uma primeira reunião. Eu queria que o senhor relatasse do que foi tratado, quais são as ações que o município está aí pensando em agir para combater a dengue, esse surto de dengue. Uns dizem que até já é uma epidemia. Qual é a periodicidade das reuniões desse comitê? Enfim. Camila e Matheus e todos os telespectadores, nós nos sentimos realmente honrados em representar esse parlamento num comitê que vai tratar da vida das pessoas. Eu que vinha cobrando há bastante tempo sobre a constituição desse comitê, e quando somos convidados para participar e o nosso nome é indicado, nos dá uma responsabilidade muito grande. Já participamos, no dia de ontem, de uma reunião que tinham 16 membros desse comitê, entre eles o prefeito, o secretário de Saúde, tantos outros, onde foi nos passado um relato daquilo que está sendo feito e nós apresentamos uma série de questionamentos e de sugestões em nome do nosso parlamento e da população que a gente tem em contato diariamente. A nossa preocupação é de que nós precisamos enfrentar essa situação de forma preventiva, para que não podemos estruturar algo a partir de determinado nível de contágio. Nós precisamos, até porque tu falasse muito bem, é uma coisa que eu questionei também, que nós estamos numa situação de epidemia em Santa Maria, porque quando se fala de surto, seria localizado numa determinada região. A dengue já se proliferou por todo o município, então é uma epidemia e temos que tratar como tal. Nós, inclusive, sugerimos campanhas institucionais, não apenas nas redes sociais, mas usar o contrato que a prefeitura tem com as mídias para fazer peças institucionais de orientação, de informação, porque as pessoas ainda precisam de muita informação. E também que todas as secretarias envolvidas possam estar atuando de forma conjunta, seja na retirada de focos de lixo, que possa estar ali proliferando o mosquito da dengue, seja também acelerar o processo de resultado de testes, porque as pessoas, muitas vezes, estão com suspeita de dengue, aguardando o resultado de um teste e estão tomando, às vezes, medicações ali, que podem trazer complicações, inclusive, se a pessoa realmente estiver contagiada com a dengue, sem falar também na possibilidade da segunda contaminação, que aí pode ser mais grave. Então, nós, neste comitê, estamos atuando de forma colaborativa, mas também questionando e cobrando de que medidas mais fortes, mais ostensivas, sejam tomadas. Eu usei uma frase de que não podemos esperar aumentar o contágio para aumentar a estrutura. Nós precisamos aumentar a estrutura para evitar o aumento dessa proliferação da dengue. Então, eu entendo, Matheus, Camila e todos que nos assistem, que a nossa atuação nesse comitê, ela vai ser muito forte, nós vamos nos focar muito nesse tema, porque estamos tratando de vida. E quando se trata de vida, de saúde, essa tem que ser a nossa prioridade. Virador, e quando será a próxima reunião do comitê? Pois é, esta periodicidade, ela ainda não foi definida. Apenas o secretário de saúde, ele disse que estará nos convocando assim que entender necessário. Eu pedi que logo tenhamos uma outra reunião, até para que nós possamos ter um panorama de como a situação está, até porque nós sabemos que a gente tem muita subnotificação. E isso foi uma coisa que nós cobramos também, que as instituições, que todos possam colaborar no sentido de que esses dados, eles estejam no sistema o quanto antes também, para se saber de que nível estamos tratando da dengue em Santa Maria. Foi constituído um grupo, esse comitê está em reunião permanente, num grupo de WhatsApp, para questionar, para trazer informações, trazer denúncias, e todos ali podem dialogar de forma permanente e não aguardar apenas uma reunião ordinária. Mas estamos, entendemos que na próxima semana já tenhamos uma outra reunião para ver entre todos nós como é que está o panorama da DENG em Santa Maria. Está certo, vereador. Muito obrigado. E sempre é importante ressaltar para a população, em caso de suspeita de DENG, é muito importante não se automedicar e procurar um médico, ou então uma unidade básica de saúde, da referência onde essa pessoa reside. Voltamos com você aí, Camila. Obrigada, Matheus. Obrigada, vereador Valdir. Nós seguimos acompanhando a situação da DENG aqui no município. No dia 3 de abril, a Câmara realizou o lançamento da campanha do agasalho de 2023. Um café da manhã colaborativo marcou o início das arrecadações. O pontapé inicial da campanha foi marcado com um café da manhã, promovido pelos servidores da Câmara, sem custo algum para o Legislativo. Primeiro destacar que esse é o lançamento da campanha de 2023, um trabalho já de datas que nos antecede, de outros mandatos, o vereador Valdir, o vereador Coronel Vargas também fizeram um excelente trabalho. Nós vamos unir esforços, então, para que possamos arrecadar o máximo de agasalhos, para que possamos destinar as instituições, enfim, a toda essa campanha que mobiliza a cidade. Porque o frio está chegando, nós sabemos das demandas da comunidade, em especial as pessoas que mais precisam neste momento. Então, por isso, a Câmara está mobilizada e convidando a toda a comunidade que possa também vir até a Câmara e trazer os seus agasalhos, que serão destinados depois para a campanha do agasalho. Esta campanha do agasalho é aberta ao público e os interessados podem doar blusas de lã, calças, calçados fechados, casacos, cobertores, meias, jaquetas, entre outros itens de vestuário. Conforme o setor de relações públicas, a campanha do agasalho do Poder Legislativo se estende até o final do mês de junho. E as doações podem ser feitas aqui na Presidência da Câmara, no segundo andar do Parlamento Municipal. E essas doações podem ser realizadas pela comunidade em geral durante o horário do expediente do Legislativo, que é de segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. E nas sextas, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. Também no dia 3, a Câmara realizou o Sessão Solene para a entrega de títulos de benemerência e da medalha Coração do Rio Grande. A cerimônia reuniu vereadores, autoridades civis e militares e contou com uma apresentação musical. A solenidade aconteceu no plenário Coronel Valença e teve a presença de vereadores, representantes do Executivo Municipal, de autoridades militares e da comunidade em geral. O evento contou com uma apresentação dos músicos Juliana Pires, Matheus Lopes e Regina Guerra. Música Essas são as mais importantes honrarias que a Câmara de Vereadores destina aos cidadãos santamarienses e também àqueles que fizeram a sua história e contribuíram para o contexto aqui da nossa cidade. Então é um motivo de muita alegria e de muito orgulho também participar dessa história no dia de hoje, fazendo esse reconhecimento respeito à história dessas pessoas que tanto contribuíram para a formação da nossa cidade, da nossa sociedade e que hoje estão aqui para serem agraciados. A homenagem cidadão santamariense foi entregue pelos vereadores Werner Rempel e Getúlio Jorge de Vargas. O agraciado deste ano foi o Tenente Coronel e Médico Cláudio Azevedo. Essa benemerência é conferida a pessoa natural de outro município que por sua atuação social, cultural, política, econômica e administrativa tenha prestado serviço relevante à Santa Maria. Eu sou do Rio de Janeiro, então em 1999 fui transferido do Exército para cá como médico militar, não conhecia ninguém e vim fazendo um trabalho, um trabalho sério dentro da minha área de atuação e vim conquistando o meu espaço. E recebi alguns títulos aqui em Santa Maria, mas nenhum mais importante do que esse, porque na verdade eu construí minha família aqui, todos, a minha família, esposa, filhos são santamarienses e a minha família do Rio eu trouxe para cá para que pudesse ficar comigo aqui. Então acho que talvez ninguém seja mais santamariense do que eu. Então esse título vem coroar exatamente esse momento em que efetivamente agora eu sou um cidadão santamariense. Então muito feliz mesmo, assim, com essa honraria. Os vereadores Manuel Badic e Tônio Oliveira entregaram o título Cidadão Benemérito. Essa homenagem foi destinada ao cerimonialista Adão José Figueira. O título é conferido à pessoa que por sua destacada atuação no meio social, cultural, político, tenha prestado serviço relevante de interesse público ao município. Nós temos muito a agradecer a todas as parcerias que fizemos durante os nossos 76 anos de idade e as amizades que cultivamos por onde passamos e principalmente aqui em Santa Maria, que é a nossa terra, e que nos levam a este título. Eu agradeço imensamente ao Poder Legislativo Municipal por esta escolha do nosso nome e também ao vereador Manuel Badic, que foi o mentor da proposta. A condecoração honra ao mérito é conferida à pessoa que houver praticado importante ato de renúncia, sacrifício ou solidariedade humana em caso de calamidade pública ou em situação de perigo da pessoa humana. Os vereadores Juliano Soares e Marina Calegaro entregaram o título ao agraciado tenente-coronel José Carlos Salé de Almeida e Silva. Me sinto profundamente honrado porque, na verdade, eu pessoalizo o reconhecimento do povo santamariense através dos seus vereadores ao trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar na nossa região central. E eu, por ser um santamariense por adoção, eu não sou natural daqui, sou criado de Santa Maria, me sinto profundamente honrado e feliz em estar pessoalizando a recepção dessa honraria. A medalha Coração do Rio Grande foi entregue pelos parlamentares Tobias Calil e João Ricardo Vargas ao professor Abdom Barreto Filho. Esta medalha destina-se a personalidades internacionais e nacionais que contribuíram efetivamente para o progresso de Santa Maria. Eu fiquei muito feliz com isso, de um reconhecimento de um trabalho de 40 anos de amor pela cidade, onde, como economista, como homem especializado em marketing e curítico, dei pequenas contribuições que parece que 40 anos depois elas vingaram e se lembraram de mim. Então, eu estou muito feliz e quero agradecer à comunidade, aos telespectadores, das pessoas que me conhecem, que acompanham meus artigos nos jornais e vistas. É um momento de felicidade que eu quero dedicar a todo mundo que acompanha meu trabalho e das pessoas que amam Santa Maria. Eu vou amar ainda mais agora. O título de Vereador Emérito foi entregue pelas parlamentares Anitta Costa Beber e Roberta Leitão ao ex-vereador Renor Beltrame. Este título é conferido a ex-vereador que tiver completo, no mínimo, uma legislatura. Renor exerceu o mandato parlamentar de 1977 a 1982. Os títulos de benemerência e a medalha Coração do Rio Grande foram consolidados pela Lei 6.040 de 2016. E após a solenidade para entrega dessas homenagens, foi realizada o descerramento da foto do ex-vereador Renor Beltrame, que passa a integrar a Galeria dos Vereadores Eméritos, aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O tempo passou, que o aprendizado foi grande, e que voltando aqui, fico muito alegre, muito feliz, voltar com essa morreria de ser vereador emérito. Acho que a cidade de Santa Maria merece que todos nós trabalhamos, nós precisamos crescer, não individualmente, mas a toda a comunidade. E depois do intervalo, você vai ver. CPI da Corsã realiza a primeira oitiva. E secretário de Infraestrutura é convocado a comparecer na Câmara. Nós já voltamos. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você está passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Todo mundo já ouviu falar, ou viu em algum lugar. Mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu estou aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo 100% gratuito que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. A eleição não termina com o seu voto. Ela continua sempre. E a gente nunca para. Surgiu alguma dúvida? Viu desinformação? Conta com a Justiça Eleitoral. Estamos em todos os lugares. Pela cidadania, pela democracia, por você. Voltamos com o Câmara Notícias. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos esteve no Ministério Público relatando ao órgão o caso de um casal em situação de rua em que a mulher estaria grávida de gêmeos e sendo agredida pelo companheiro. Em reunião realizada no dia 4, aqui na Câmara, os vereadores disseram que o Ministério Público irá ingressar com uma ação judicial para avaliação dos fatos e, se necessário, irá propor uma ação compulsória de internação à mulher em função dos bebês. Para encaminhar denúncias como essa recebida pelos vereadores ou falar com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, envie um e-mail para direitoshumanos2018.câmara.rs.gov.br. As reuniões ordinárias dessa comissão acontecem nas quintas-feiras, às 10 da manhã, no plenário da Câmara. E nós seguimos falando sobre o trabalho das comissões. Agora, sobre a Comissão de Educação, que debateu na última reunião a contratação de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica. Confira na reportagem. Dois projetos receberam parecer favorável à normal tramitação na casa. O projeto de lei nº 9562, de 2023, que institui o Programa de Linguagem Brasileira de Sinais no âmbito do município de Santa Maria. E o projeto de lei nº 9573, barra 2023, que dispõe sobre o direito da criança ou adolescente com transtorno alimentar ingressar com seu próprio alimento nas instituições de ensino públicas e privadas que forneçam refeições no município. A comissão recebeu psicólogas e assistentes sociais para tratar sobre a inclusão das categorias nas escolas do município de educação básica. O projeto de lei nº 9233, de 2021, trata sobre esse assunto. Mas ainda não existe profissionais de psicologia e de assistente social em todas as escolas municipais. Representantes dos conselhos regionais de psicologia e serviço social destacaram sobre a importância de se ter profissionais das duas áreas nas escolas de educação básica e sobre o que foi debatido na reunião da comissão. Nós estamos em diálogo aqui com a Câmara de Vereadores, com a Comissão de Educação, para poder tratar sobre a regulamentação da Lei Federal 13.935, de 2019, que dispõe da inserção de profissionais da psicologia e do serviço social na rede pública de educação básica. A nossa cidade, Santa Maria, ainda não tem a lei regulamentada. Ela foi promulgada em 2019. Havia um ano para a regulamentação da lei. Ainda não aconteceu. Sabemos que, entre esse período, tivemos a pandemia. Então, com esses atravessamentos, enfim, que estamos aguardando a lei ser regulamentada aqui no nosso município. Já viemos em diálogo com o legislativo e com o executivo aqui da nossa cidade há algum tempo. Mas, efetivamente, ainda não está acontecendo. Nessa reunião de hoje, a gente defendeu a presença das nossas categorias, dos nossos núcleos nas escolas, porque as questões de violência são anteriores às situações em que estão nos preocupando agora, em que estão nos colocando em estado de alarde agora. Mas a violência física, a violência psicológica, sexual, patrimonial também, já acontece há muitos anos, já acontece há muitas décadas. E a gente tem muito a contribuir. não só em questão de encaminhamentos em relação à vulnerabilidade socioeconômica, mas a própria gestão, assim, em Secretaria da Educação, em fortalecimento de vínculos familiares, comunitários, e também acolhimento dos próprios professores, né, que muitos se encontram adoecidos. E, claro, tendo também como público-alvo, né, os alunos, alunas e alunes da rede municipal de ensino. A presidente da comissão, o vereador Alucido Artes, fala sobre a lei federal e que a comissão de educação enviará documento pedindo informações ao executivo sobre as tratativas para a implementação da lei federal 13.935. Hoje nós recebemos a visita de representantes do Conselho Regional de Psicologia e de Assistência e elas vieram exatamente pedir o apoio da comissão para que o Poder Executivo cumpra a lei 13.793 de 2019, lei federal, aonde já institui a presença de psicólogos e assistentes sociais dentro das nossas escolas públicas. Agora a comissão de educação está encaminhando ao Poder Executivo um pedido daí em nome da comissão, um pedido de informação de quando será efetivada a lei no município de Santa Maria, que é uma lei federal já aprovada em 2019, que devido à pandemia ela ficou meio parada, porque não tinha como nomear ninguém. As reuniões ordinárias da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer acontecem sempre nas quintas-feiras, às duas da tarde, na sala de reuniões. Para entrar em contato com esse colegiado, envie um e-mail para comissãoeducação, sem tio e sem cedilha, arroba câmara, traço sm.rs.gov.br. E agora vamos falar sobre o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está em curso aqui na Casa Legislativa. A CPI da Corsã deu início ao cronograma de oitivas. O primeiro ouvido pela comissão foi o diretor de Divulgação e Cultura do Cindiágua, Rogério dos Santos Ferraz. A CPI investiga o contrato da Corsã firmado com o Executivo Municipal. Moradores do bairro Nova Santa Marta e do Quilômetro 3 estiveram aqui na Câmara reivindicando melhorias de infraestrutura. A comunidade participou de reunião da Comissão de Políticas Públicas no dia 4 de abril. Na primeira pauta, a comissão recebeu moradores do bairro Nova Santa Marta e bairros adjacentes, que reclamaram do lixo descartado nas proximidades da Escola Municipal Adelmo Simas Genro de forma irregular. E também reivindicaram a colocação de um container ou uma lixeira para que a população possa descartar os resíduos corretamente. Nós estamos aqui trazendo novamente a reivindicação de coleta de resíduos para os moradores do Monte Betel, ou comunidade da Caixa d'Água, como a gente chama lá em cima. O que acontece? Aquele pessoal não tem coleta de resíduos e eles depositam os resíduos na esquina da escola. E aí fica ali exposto ao tempo, aos animais, aos catadores, e vira uma coisa, uma sujeira, é uma questão de saúde pública. O lixo esparramado, quando chove, entope bueiro, alaga as crianças para poderem chegar na escola, elas passam por aquela água suja, molham os pezinhos ali. Agora com a questão da dengue também, mais um agravante, porque é um lugar onde junta lixo, junta água parada, mas possíveis focos de dengue. Já Leonel, morador da Nova Santa Marta há décadas, reclama de problemas históricos no saneamento básico do bairro. Nós temos esse problema há vários anos, desde que nós fomos para lá. A questão do saneamento básico na comunidade, ela é primordial, porque nesse momento, hoje, ele já não comporta mais o tamanho da comunidade e a forma que é conduzida o esgoto. Nós precisamos trabalhar isso de uma forma mais efetiva. O poder público precisa estar atento a isso, porque lá se produz muito esgoto. Então nós precisamos do tratamento desse esgoto. E nós precisamos ter lá uma captação do esgoto que lá é produzido. Na segunda pauta do dia, moradores da Vila Favarim, localizada no bairro Quilômetro 3, denunciam as más condições das vias, a falta de iluminação pública, entre outras demandas da vila. O grupo também solicita que o Poder Executivo realize uma regularização fundiária na região. Na Vila Favarim, a gente tem um déficit em infraestrutura, não tem destinação para o esgoto, é colocado no bacacai mirim. Infelizmente, a tubulação só chega até metade da vila. Iluminação pública também é deficiente na parte dos trilhos. As estradas são péssimas, a água entra para dentro das casas. E também tem a parte da regularização fundiária, que não foi efetuada. E as pessoas, na invasão, puxam gato de água e luz. Então, tem também descarte de lixo irregular na parte dos terrenos que são desocupados. E a nossa maior preocupação é essa, na parte da infraestrutura da vila em si. Como deliberação, a comissão vai encaminhar documentos e solicitar melhorias, além de reunir com representantes do Poder Executivo, para tentar solucionar essas mazelas, enfrentadas por estas duas comunidades. A comissão tem trabalhado nesse sentido de fazer essa interlocução, Poder Público com a comunidade, e fazer as devidas cobranças aos secretários, e ver naquilo que a gente pode auxiliar. Então, na quinta-feira que vem, nós vamos receber aqui, muito provavelmente, Corsã, algumas empresas aí na questão da coleta seletiva, coleta de resíduos sólidos. E é isso, vamos seguir, então, agora na próxima, também não na quinta-feira, mas provavelmente na outra, traremos o secretário de Habitação e da Infraestrutura, e vamos seguir nesse sentido de fazer essa interlocução e as devidas cobranças para ajudar a comunidade de Santa Maria, sempre convidando a comunidade que quiser se fazer presente, quiser trazer suas pautas, venham quinta-feira, 8 horas pela manhã, no Plenarinho, a Comissão de Políticas Públicas se reúne, toda a comunidade de Santa Maria é sempre muito bem-vinda. A comissão também aprovou relatório do vereador Getúlio Jorge de Vargas, favorável à tramitação do projeto que institui o troféu Espírito Empreendedor. Esse projeto é de autoria do vereador Tobias Calil. Você também pode participar das reuniões das comissões permanentes aqui da casa, como é o caso da Comissão de Políticas Públicas, assuntos regionais e distritais. Basta mandar um e-mail com a sua demanda para cppard.câmara-sm.rs.gov.br. As reuniões desse colegiado acontecem nas quintas-feiras, às 8 da manhã, no Plenarinho. Em sessão plenária, os vereadores aprovaram o requerimento solicitando a convocação do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner Rosa, para prestar esclarecimentos sobre a precarização das vias públicas, a deficiência nas redes de saneamento básico e informações sobre o recolhimento dos resíduos sólidos. A data será definida posteriormente. Até o dia 13 de maio, Santa Maria realiza a 50ª edição da Feira do Livro. E de lá, da Praça Saldanha Marinho, conversamos com o repórter Luan Santos. Quais as novidades que você traz para nós, Luan? Oi, Camila! Estamos aqui na Praça Saldanha Marinho, onde está acontecendo a Feira do Livro de 2023. A semana ficou marcada por temperaturas mais baixas, a chuva marcou presença, o que não é motivo para a população não comparecer à Feira Literária aqui na Praça. Lembrando que esse ano, a Câmara de Vereadores terá um estande aqui na Feira do Livro, onde irá distribuir obras da Lei do Livro de forma gratuita para a população. E também no dia 8 de maio, às duas e meia da tarde, ocorrerá uma oficina de pinturas com crianças sobre a obra Uma História de Santa Maria. Volto contigo, Camila! Obrigada, Luan! Isso aí não é um mau tempo que vai impedir o passeio dos santamarienses na Feira do Livro. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Acompanhe agora imagens da Praça Saldanha Marinho. Palco da edição número 50 da Feira do Livro de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. Acompanhe agora imagens da Câmara Notícias. 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 Legenda por Sônia Ruberti